Vou dormir um pouco mais tranquila hoje. O presidente da instituição fala como representante da instituição, defendendo a democracia representativa. E isso me conforta porque estava bastante preocupada com os rumos e os caminhos que o nosso país vem tomando. Começo pela declaração de V. Exª, mais do que uma declaração, um compromisso em relação a não haver controle sobre a liberdade de expressão. Como jornalista, durante várias décadas, esse é um princípio que não só para mim, como no exercício deste ofício tão relevante, mas para todo cidadão brasileiro. Democracia hoje no Brasil é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Então, esta profissão e este compromisso assumido por V. Exª, com estes princípios democráticos, me tornam, hoje, mais confiantes. Queria também cumprimentá-lo pelo posicionamento sobre este decreto que trata de estabelecer a política nacional de participação social. E que seria, sim, presidente, no regime democrático, para um tema tão polêmico quanto este, e que interfere sobre a nossa ação e a nossa competência, é que a matéria deveria vir aqui não como um decreto, que tem um peso muito forte, e vir para cá como um projeto de lei. Prefiro até do que uma medida provisória. Que medida provisória também é um cheque em branco na mão do Presidente da República. E não é nenhuma crítica, nenhum juízo de valor sobre o ato da Presidente. É sobre o Instituto da Medida Provisória. Tiraram o decreto-lei, famigerado decreto-lei do regime militar, para substituir por quê? Por uma medida provisória que era um instrumento de regime parlamentarista e que se tornou aqui um sufocador da ação do nosso trabalho legislativo. A política de participação, a decretação, aliás, pela Presidente Dilma Rousseff, de uma política nacional de participação social, criando conselhos populares, sem uma prévia discussão com a sociedade civil e o Congresso, indica uma democracia eleitoreira que restringe a noção de participação somente para os períodos eleitorais, na opinião do constitucionalista e ex-deputado federal Marcelo Serqueira, e aponta para uma tentativa do Partido do Governo de organizar os movimentos sociais sobre os quais está perdendo o controle, de acordo com o sociólogo Bernardo Sorge, professor do Instituto de Ciências Avançadas da Universidade de São Paulo. É o que está escrito hoje no Globo, na coluna do Merval Pereira. Cito também, abre aspas, a política de participação social, embora de difícil execução, na prática, caso seja efetivamente aplicada, vai transformar o Brasil num grande fórum de discussão de políticas governamentais, muitas delas, presidente Renan Calheiros, confidenciais pela sua própria natureza. Trata-se de assembleísmo elevado, a potência máxima que deverá tornar o país muito mais burocrático do que já é. Como o Ministério da Fazenda ou o Banco Central, vão discutir a taxa de câmbio com os movimentos sociais. A criação desses mecanismos de participação social, dependendo de como forem constituídos, completará, na política externa, o processo de esvaziamento do Itamaraty, já sem força para formular plenamente políticas que envolvem os interesses do Brasil em relação a terceiros países. Quem disse isso não foi a senadora Anamélia, foi o embaixador de reconhecida competência, o embaixador Rubens Barbosa, em artigo no jornal Folha de São Paulo e o Globo, da edição de hoje. Aliás, solicito à V. Exª, Sra. Presidente, a transcrição do artigo da coluna do Berval, do artigo do embaixador Rubens Barbosa, e também Ives Ganda Martins, na Folha de São Paulo de hoje, que gostaria que fosse transcrito nos anais do Senado. A política nacional de participação social, tal como descrito no decreto, tende a substituir o Congresso Nacional na representação popular. Também o jornal Correio Brasilense de hoje, seu editorial, que solicita a transcrição, nova ameaça à democracia. A jovem democracia brasileira não para de correr risco. Não se trata mais dos antiquados e grosseiros golpes armados para derrubar presidentes. Os perigos atuais são mais sofisticados, mais bem urdidos, e não raro, evocam a defesa e a ampliação da democracia com o oculto propósito de golpeá-la. O oculto propósito de golpeá-la. Por exemplo, propor e defender a criação de canais que facilitem a manifestação da vontade popular. Ninguém é contra isto. Nós queremos é que o Congresso tenha preservado a sua democracia representativa. A ideia é passar por eles a velha aspiração de políticos brasileiros que sonham com a perpetuação de seu grupo no poder, livre dos riscos de uma eventual derrota em pleitos verdadeiramente democráticos. Por esta via, que seria tida como legítima representante da vontade popular, poderão transitar mudanças perigosas para o regime democrático, que pressupõe a alternância no poder e a submissão incondicional às leis aprovadas pelos representantes eleitos pela maioria da população, no caso, deputados e senadores. Esse editorial do jornal Correio Brasilense de hoje, senador Renan Careiros, eu também gostaria que fosse transcrito nos canais do Senado. Da mesma forma, os artigos do jornalista Gaudencio Torcato, do jornal O Estado de São Paulo, dia 8, também o artigo do sociólogo Demetrio Manioli, publicado no sábado, dia 7, o editorial do Estado de São Paulo, Ações e Reações, publicado sexta-feira, dia 6, sobre o mesmo tema, e o editorial do jornal O Globo, publicado na quarta-feira, dia 4. Dessa forma, eu penso, senador Renan Careiros, que, vou repetir, vou dormir mais tranquila hoje com a manifestação de fé de V. Exª, em relação a que não permitamos que a democracia seja violentada de nenhuma forma. Todos aqui defendemos a participação popular, todos, mas temos que preservar as competências e as diferenças e a harmonia dos poderes. E V. Exª está preservando com esse gesto e essa manifestação.